Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Admirável Criação. Buraco negro. Esse assunto está em alta. Mas o que é realmente um buraco negro? É possível viajar no tempo por meio de um buraco negro? Existe de fato um buraco no buraco negro? É verdade que ele engole tudo que se aproxima dele? Assista esse vídeo até o fim e tenha essas e outras respostas. Antes um recado, não perca os próximos vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Vamos ao assunto de hoje. O que são os buracos negros? Em abril de 2019, a Agência Espacial Americana, a NASA, divulgou a primeira imagem de um buraco negro. Desde então o assunto virou febre no mundo inteiro, principalmente para os apaixonados pela astronomia. Mas o frenesia aumentou ainda mais com a divulgação das imagens do buraco negro que se encontra no centro de nossa galáxia. Mas, o que é um buraco negro? De forma simples, buraco negro é um corpo celeste, ou uma região do espaço que possui uma massa tão concentrada que... Sua gravidade engole tudo ao seu redor. Nem sequer a luz consegue escapar dessa imensa força gravitacional. Por engolir em tudo o que se aproxima, são chamados de buracos negros. Todo o conhecimento até hoje, sobre os buracos negros, são teorias, há muito o que descobrir ainda. A melhor teoria para explicar este fenômeno, é a teoria da relatividade, estudada e divulgada por Albert Einstein. Para entender melhor do que se trata um buraco negro, é preciso entender um pouco melhor a teoria de Einstein. Segundo ele, a força da gravidade seria maior ou menor de acordo com a massa, ou a densidade do corpo. Portanto, quanto maior a massa do corpo, maior a força de gravidade. Com isso, para conseguir sair de um corpo desses, uma maior velocidade deve ser empregada. Vamos dar um exemplo. Para um foguete vencer a gravidade da Terra, e conseguir sair dela, e de sua atmosfera, precisa de uma determinada velocidade. Porém, para vencer a gravidade de Júpiter, que tem uma força de gravidade muito maior. Este mesmo foguete precisaria uma potência e uma velocidade de escape muito maior. Isso acontece porque a massa de Júpiter é muito maior do que a massa da Terra. É mais ou menos isso que acontece nos buracos negros. A massa deles é tão grande que a velocidade de escape, ou seja, a velocidade para conseguir vencer a gravidade é tão grande que precisaria ser maior que a velocidade da luz. Por esse motivo que a luz não consegue escapar de um buraco negro, e também é engolida por ele. Louco isso, você não acha? Mas como se forma um buraco negro? Uma das teorias mais aceitas, é que são gerados por estrelas, que, em um estágio de sua existência, depois de consumir todo o seu combustível, se torna uma supernova. Seu núcleo fica altamente compactado e altamente massivo, e acaba se tornando um buraco negro. Como é possível ver um buraco negro? Na verdade, não podemos ver o buraco negro, o que vemos nas imagens geradas pelos supertelescópios é o que há em volta deles. Esta área ou região é chamada de horizonte de eventos, trata-se da região onde outras estrelas e planetas são atraídos pela força gravitacional do buraco negro, e não conseguem mais escapar. No horizonte de eventos, nem mesmo a luz consegue escapar, e se desloca em forma curvilínea ao centro do buraco negro. Antes de 2019, não existia imagens reais de buracos negros, mas, apenas representações artísticas sobre eles. Não é fácil captar imagens de um buraco negro, para se ter uma ideia. Para conseguirem as imagens do buraco negro de nossa galáxia, foram necessários 11 telescópios espalhados por 8 regiões da Terra, e mais de 300 profissionais. Quando um buraco negro atrai gases e outros corpos celestes, esses elementos ganham uma aceleração centrípeta em torno do centro de massa do buraco negro. Como são repletos de cargas elétricas, produzem ondas eletromagnéticas de todos os comprimentos de ondas possíveis, inclusive a luz visível. Assim, em volta de um buraco negro é possível observar essas luzes. Isso é o que vemos na imagem produzida pelos telescópios. É possível viajar no tempo, por meio de um buraco negro? É impossível viajar no tempo por meio de um buraco negro, pois ele não é um buraco, e sim um corpo celeste. Tudo que vai pra lá é destruído. Para se ter uma ideia, se a Terra caísse em um buraco negro, sua massa seria reduzida a ponto de ficar do tamanho de uma bola de tênis de mesa. O sistema solar poderá um dia ser engolido por um buraco negro? O buraco negro mais próximo do sistema solar é o Sagitário, a estrela, que está no centro da Via Láctea. A distância dele é de 26 mil anos-luz, ou seja, se estivéssemos indo em direção a ele na velocidade da luz, demoraria 26 mil anos. Ou seja, nunca teremos a resposta certa sobre isso. Se acontecer, demorará milhares de anos, talvez milhões de anos. O buraco negro é realmente um buraco? Como já vimos, não se trata de um buraco, mas sim de um corpo celeste supermassivo. Com uma força gravitacional tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar dele, por isso ele é escuro e é chamado de buraco negro. Há como enviar sondas até um buraco negro, para sabermos como ele é. Não há no momento tecnologia para fazer uma viagem tão longa, e mesmo que tivéssemos, depois de passar dos limites do horizonte de eventos. Mais nada poderia ser enviado para nós aqui na Terra, seria simplesmente uma viagem para a destruição. E então, gostou desse vídeo? Pelo visto os buracos negros serão entendidos de forma parcial para sempre, talvez tenhamos que nos contentar com o pouco que sabemos até agora. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo com mais uma... Admirável Criação! E aí